Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal! E mais um mês, mais uma caixinha! Quer dizer, esse mês foi uma sacolinha! Vocês conseguem ver? Esse mês é a Birchbox, que veio numa sacolinha muito fofa e muito útil, porque né? Essas sacolinhas são ótimas para guardar na bolsa, para quando vai no mercado, já que aqui o mercado vende sacola, não dá então, né? Muito útil! Então vamos ver o que veio esse mês! E estes foram os produtinhos! Olha que amor! Minis! Esse aqui é muito mini! Olha esse aqui! Conseguem ver? Esse aqui é Hyaluronic Plumping Mist! Uma bruma para colocar no rosto! Vamos ver o que é! Ah, é um sprayzinho para colocar no rosto, depois de limpo, para hidratar! Olha que amor! Esse aqui é tamanho mini, né? Deixa eu ver nesse panfletinho o que veio! Ahn... Bom, veio um full size de 15 pounds! E como eu falei para vocês, cada caixinha sai em volta de uns 13 euros! Então só esse produtinho aqui custou mais de uns 17 euros por aí, que é 15 pounds, que é um blush! Um blush, um batom, na verdade eu não sei muito bem o que é, mas pode ser usado na pálpebra, nos lábios e na bochecha! Então... Tinha duas opções de cores! Eu escolhi essa aqui, que é a Tulum, porque a outra eu achei que ia ser muito forte para o meu tom de pele, já que eu tenho a pele bem branca! Então eu escolhi esse aqui! Olha que cor bonita, gente! Conseguem ver? Se a luz não está muito estourada, né? Nossa, divina essa cor! Adorei! Kiss & Smink, a marca Veio também esse gel de limpeza facial Que lindo esse gel! Até ganha bastante produtinho, adoro! Gente, se tem uma coisa que eu já falei para vocês e eu estou amando, é testar produtos de pele! E eu estou muito feliz porque veio a maioria para a pele mesmo! Até falaram que podia vir um demaquilante, eu fiquei bem chateada porque eu não estou usando maquiagem! Então o demaquilante ia ser meio que... né? Mas enfim, esse aqui é um gel de limpeza facial Ó, limpa a pele, revitaliza, desestressa a pele! Ai, que chique, gente! Da Huygens Paris, deve ser assim que fala, mas né? Não conheço a marca! Também, tudo novidade dessa vez, não conheço nenhuma marca! Veio também essa miniaturinha de shampoo antipoluição com menta! Gente, eu tenho paixão por produto de cabelo com menta! Uma vez eu usei um que veio na minha Glambox, inclusive, que era um shampoo refrescante! O couro cabeludo ficava tão gostoso! Esse aqui eu não sei ainda se eu posso usar, vou ver depois se não tem sulfato, essas coisas! Espero que não, né? Gente do céu! Meu Deus, a véia aqui vai precisar de óculos porque eu não consigo ler o que está aqui! Depois eu vou ver o que é! E esse aqui, Anatomicals, é um gel de banho de bergamota, exclusivo da Birchbox! E aqui é pra dizer pra gente liberar a nossa selina interior e cantar no chuveiro, só que talvez os amigos e a família vão ter que comprar um tampão de ouvido! É verdade, gente, porque eu adoro cantar no banho! Hum, muito bem! E esse aqui eu acabei já falando pra vocês, que é essa mist, um sprayzinho pra hidratar! Gente, eu não conheço nenhuma marca, vou testar, vou ver se esse aqui é liberado, e vou testar também, porque eu adoro testar produtinho novo! Esse aqui, amei! Olha que coisa linda! Ai, gente, eu amei que veio uma sacolinha, que legal! Cada mês me surpreende um pouco mais essa Birchbox, estou adorando! E, claro, vou continuar assinando, eu assinei por três meses, mas, né? Vou continuar assinando, porque adoro receber meus mimos todo mês! E, gente, eu vou dizer pra vocês, eu tô apavorada com a velocidade que a Birchbox entrega, porque quando eu assinava a Glambox no Brasil, eu tinha que esperar um outro mês! Então, muito rápido! Tô amando! E vocês, o que acharam? Qual foi o produtinho que vocês mais gostaram? Então, eu acho que eu gostei, ai, não sei, gente, adorei esse aqui, não tô usando muita maquiagem no momento, mas, né, obviamente, irei testar! Esse gel de limpeza facial, ai, gel de banho também, adoro, ui, adoro gel de banho também, ai, essa miste também eu quero experimentar! Ai, não sei, gostei de tudo! Então, é isso, gente, se gostou já sabe, dá um joinha, vamos ajudar aqui o canal a crescer, eu faço um tanto amor pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado, me sigam no Instagram também, que eu tô sempre por lá, postando minhas coisinhas do meu dia a dia, e até o próximo vídeo! Tchau!